Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã Nós fazemos parte da igreja, nós somos igreja Nós somos expressão de igreja O que nos leva a buscar cada vez mais Os caminhos de participação em toda a vida eclesial Por exemplo, numa paróquia você tem os conselhos O conselho paroquial de pastoral necessário em todas as paróquias O conselho paroquial de assuntos econômicos Nós temos as diversas pastorais com as suas equipes Com seus diversos grupos Nós temos os movimentos, os serviços Temos na grande parte das nossas paróquias as guardas Um serviço muito bonito que ajuda a pastoral da acolhida Em nossas igrejas Nós temos os grupos, por exemplo, ligados à juventude Temos de forma muito especial a catequese Que é uma realidade sempre prioritária em nossas paróquias Todas são oportunidades de participação Mas independente da pastoral, movimento, grupo Do qual as pessoas participam Todas convergem para participar Num ponto importantíssimo e fundamental Que é a participação na liturgia As celebrações recentes de Pentecostes De Corpus Christi E amanhã a celebração do Sagrado Coração de Jesus Provocaram em mim o desejo de fazer essas conversas com você A respeito da participação na liturgia Além dos outros tópicos a respeito da participação Que tem que ser ativa, tem que ser consciente A participação precisa ser plena Completa O que significa esta participação plena Completa na liturgia Seja da missa Seja de qualquer outra celebração litúrgica A que nós possamos nos referir Esse termo participação plena Envolve muitos significados Primeiro uma unidade entre corpo e espírito Ser e agir Mente e coração A participação na liturgia Envolve o ser humano por inteiro Na liturgia você tem palavras, ritos, gestos, silêncio Atitudes, serviços, funções Não participa somente quem fala Muitas vezes a pessoa escuta Mas este escutar, essa capacidade de ouvir Ela é participação O ponto máximo da participação O ponto da participação plena, completa É quando ela envolve o corpo Envolve a alma Envolve todo o ser humano Aí a gente se sente plenamente envolvido E faz bem para a nossa alma Faz bem para a igreja Edifica todas as pessoas A participação plena na liturgia Começa quando eu acolho A Deus e aos irmãos É um dom que eu preciso pedir Entrar em comunhão com este dom É obra do Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Ele age Ele é um ator, um artista Uma presença Na celebração da liturgia A participação na liturgia Deve educar-nos Deve formar-nos Para este encontro A liturgia tem um jeito próprio De ensinar-nos Para conduzir os participantes A penetrar no mistério celebrado Que passa através dos ritos E das orações Mas você precisa estar preparado Para acolher Isso que acontece De forma que você se deixa envolver Pela celebração E transformar-se Dessa forma E todos se tornam participantes Envolvidos E protagonistas Uma pessoa me contou Uma coisa muito simpática Ela por um motivo justificado Chegou atrasada A uma celebração da Santa Missa Ela me disse assim Dom Alberto Quando eu cheguei Estava para começar A primeira leitura Eu quero lhe contar Aquilo que eu fiz Eu fiquei parado ali Onde começava o corredor Porque Eu não queria Com os meus passos Com o meu andar Pela igreja Prejudicar A escuta Da palavra de Deus Imaginem que coisa linda A sensibilidade A sensibilidade dessa pessoa Que não buscou logo Um lugar para se assentar Mas ficou em pé Porque ela me disse Eu sei a importância Da palavra de Deus E eu não posso atrapalhar A escuta Dessa palavra Pela comunidade Essa pessoa Essa pessoa Já entrou na igreja Deixando-se conduzir Pelo Espírito Santo De Deus Com uma disposição Para viver Com Espírito Sobrenatural A Santa Missa Da qual participava Quando a gente Vem de casa Deixando-se conduzir Pelo Espírito Santo De Deus Preparando-se Para a Missa Tendo esse bom espírito Para viver A Santa Missa Ninguém precisa Falar com você Para desligar o celular Ninguém precisa Falar para você Não conversar Porque você sabe A hora de falar A hora de conversar A hora de escutar A hora de se movimentar Você se envolve Na celebração Com seu corpo E com sua alma Com seus sentimentos Com seus gestos Com os ministérios E serviços Que possam acontecer Na liturgia A constituição Do concílio Vaticano II Sobre a liturgia No seu número 59 Diz que os sacramentos Não só supõem A fé Mas através De palavras Gestos e coisas Alimentam a fé Fortalecem a fé E exprimem Essa fé O que significa Que a fonte Dessa espiritualidade Litúrgica É a fé É o acolhimento Da fé E você Participa Da Santa Missa Entrando Neste contato Com o Senhor E você vai Prestar um culto Em espírito E verdade Como nosso Senhor Antecipava Naquele diálogo Famoso Profundo E bonito Que teve Com a mulher Samaritana Aqueles que adoram Em espírito E em verdade Nós não estamos Diante de um espetáculo Carregado De coreografias Mas estamos Diante de um mistério Que é celebrado Eu tenho Experimentado Quando Me coloco Após a Sagrada Comunhão Eu vivi Esses dias Lá Na paróquia De São João Batista Em Nossa Senhora Das Graças Em Coraci Eu experimentei isso Após a Sagrada Comunhão Eu não falei nada Apenas me assentei E vi que aquele silêncio Contagiava A comunidade Eu não precisei de falar Que aquele era o momento De recolhimento Eu percebi Que ali Acontecia Um envolvimento Da comunidade Que deixava Com que o mistério Celebrado E a comunhão Da qual Tinham todos Acabado de participar Entrava no coração Das pessoas E aí damos Um outro passo A participação Na liturgia Tem que ser Frutuosa Como a liturgia É o ponto alto Para onde se dirige A ação da igreja E ao mesmo tempo A fonte De onde nasce a força A liturgia A liturgia Ela precisa Ela precisa Produzir dois frutos Ela é a santificação Da humanidade em Cristo E a glorificação De Deus A participação É frutuosa Quando ela alcança Essas dimensões O texto O texto As cerimônias Devem Se traduzir De forma Que todas as pessoas Compreendam O que está acontecendo Ao mesmo tempo Elas não precisam Ter explicação De tudo Tudo Porque Nós estamos Celebrando um mistério E esse mistério Faz com que Deus Entre dentro Do nosso coração Lá no profeta Ezequiel Falava de Águas Que jorravam Do templo Ezequiel 37 E que pouco a pouco Se transformavam Num rio Que portava a vida Levava a vida Onde quer que eles chegasse A participação Na liturgia Nos permite Pouco a pouco Experimentar Como se fosse Esse rio Que nasce do templo Nós somos Regados pelo sangue E pela água Que brotaram Do lado aberto De Cristo na cruz Águas santas E santificadoras Que nos regeneraram Pelo batismo E que pouco a pouco Tudo isso Vai santificando E purificando Os nossos Maus hábitos Os nossos pensamentos As nossas palavras E atitudes Para nós Nos transformarmos Num fermento Do reino de Deus No meio do mundo Participação Participação Plena Participação Frutuosa E piedosa A piedade É um dom Do Espírito Santo A participação Piedosa Na liturgia É um resultado Da ação Do Espírito Santo O dom Do Espírito Santo O dom da piedade Cria em nós Este Espírito filial De relacionamento Com Deus Faz com que nós adoremos O Senhor Faz com que nós Tenhamos Uma afeição Cheia de ternura Para com as pessoas Para com Todas as coisas Que dizem respeito A liturgia Pelo dom da piedade Nós damos Ao outro A Deus E as pessoas Tudo aquilo Que nós podemos dar Sem medidas O dom da piedade Gera no coração humano A experiência De ser filhos de Deus E ser irmãos Uns dos outros E assim Nós nos movimentamos Com a nossa mente O coração As emoções Os afetos E participamos Com piedade Quer dizer Com o coração bom Da liturgia E de todas as outras Manifestações religiosas Que fazem parte Da nossa vida De fé Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Nós sempre estamos aprendendo Daí que as perguntas Que vocês nos enviam São muito úteis Porque Suscitam em mim O desejo De aprofundamento Dos conhecimentos A respeito da fé Porque até o último momento De nossa vida Nós estaremos aprendendo Assim como Possibilitam Esse diálogo O diálogo de fé Com você Com todas as pessoas Que querem Conosco Partilhar essa vida Da igreja Como também Certamente Chegamos a pessoas Que às vezes Se encontram distantes Ou mesmo Se sintam Excluídas Da vida Da igreja Ainda que Nós queiramos E queremos mesmo Envolver a todos Na participação Na vida Da igreja As perguntas Fazem muito bem Mas as coisas Que eu escuto Nesses dias No dia de São João A gente vê Como aprende Com as crianças Eu celebrei A Santa Missa Lá na paróquia De São João Batista E Nossa Senhora Das Graças Em Coraci E após a Santa Missa Tivemos um momento De encontro Com as irmãs Corre de Marianas Lá no colégio Nossa Senhora de Lourdes Aliás Um colégio Admirável Que mantém Um espírito De piedade De formação De educação Da fé Impressionante Estão de parabéns As irmãs Do colégio Nossa Senhora de Lourdes Continue assim Eu vejo O valor De um colégio Nosso Católico E vocês Têm feito Muito bem Aí em Coraci E naquele momento De encontro As irmãs Me contaram Muitas coisas Bonitas Sobre o colégio A certa altura Me disseram De uma criança Que até Aprendeu a ler Precocemente E de repente Num encontro Com crianças Uma criança De 5 anos Me parece Aí era Para ler um texto Do evangelho E o menino De 5 anos Quis fazer a leitura Era Aquele encontro De Jesus Com as crianças E ele pegou Com toda a autoridade A bíblia E leu Deixai virar Minhas criancinhas Etc E a irmã Em seguida Disse assim Agora Quem lê A palavra de Deus Precisa explicar E o menino De 5 anos A irmã Me disse Usou Dom Alberto Essa expressão Jesus Disse Simplesmente Que Ele gosta Muito Das crianças E que eu devo Gostar muito Dele Pronto Feita A pregação Diria eu De um menino De 5 anos Querido irmão Querida irmã São tesouros Impressionantes Eu lhes digo Que passo Por aí Pelas paróquias E aprendo Tanto Com os idosos Com os jovens Com as crianças Com o olhar Das pessoas Eu dou graças A Deus Por essas Magníficas Experiências As perguntas As observações Os testemunhos Edificam A todos nós Começando Do Bispo Vamos então Encontrar Algumas perguntas Que Muitas vezes Estão também Em seu coração A primeira Delas É de André Cardoso Do Telégrafo Essa pergunta Já ocorreu Aqui Neste programa Vinda de outras Pessoas Mas é muito Interessante Missa assistida Pela TV Tem valor Sacramental André Muito obrigado Pela sua Pergunta Como eu me referi A uma criança Eu vou contar Quando um sacerdote Fez Pergunta semelhante A um grupo De crianças Qual é a diferença Entre missa De televisão E a missa Na igreja E o menino Se levantou E disse sim Na televisão É programa De televisão Na igreja Que é missa Está explicado A santa missa Exige Contato pessoal Encontro Com as pessoas Envolvimento Na celebração Ah mas então A missa não vale Para quem está doente Vamos lá Com calma A pessoa Que está enferma Pelo fato De estar Doente Ela não Teria A obrigação De ir à missa Então esta pessoa Que assiste A transmissão Da santa missa Pela televisão Está fazendo Uma coisa Altamente elogiável Bonita Importante E digna E veja o que ocorre Tantas pessoas Que acompanham A transmissão Da missa Pela televisão Depois passa O ministro Ou ministra Da comunhão Para levar A comunhão A esses doentes Eu bato palmos Eu fico feliz Mas alguém Que vai dizer assim Mas senhor bispo Eu fico Na minha casa Estou ali no sofá Deitado na minha cama Na frente De uma televisão Eu rezo muito mais Ah mas faltou A comunidade Na conferência De aparecida Nós bispos Aprendemos E também ensinamos Que a vida Da igreja Exige comunidade Nosso senhor Não quis Nos salvar Isoladamente Ele quis Que nós formássemos Um corpo Um corpo Que significa Comunhão Sueli Carvalho De Abaitetuba Um abraço Para Abaitetuba Um abraço A Dom José Maria Todas as pessoas Amigas Queridas Aí de Abaitetuba Podemos ajoelhar Diante de uma imagem Interessante Os gestos Que a gente faz Né? Você Já viu Em filmes Ou até Em situações Reais Onde uma pessoa Se ajoelha Diante da outra E diz assim Posso me casar Com você? Esses dias Apareceu Uma coisa Numa matéria De televisão Aí Alguém Numa festa Ligada A Copa do Mundo Se ajoelhou Diante da namorada E disse assim Você me aceita Em casamento? Estava fazendo Adoração Aquela pessoa? Não De forma alguma Se eu me ajoelho Perto da minha cama Para rezar Antes de dormir Eu estou adorando Minha cama? Não Eu estou diante De nosso Senhor Deus está presente Em toda parte Se eu tenho Uma imagem Um quadro Que Representa Nosso Senhor Ou a Virgem Maria Ou Santos Este quadro Ele deve ser entendido Como uma fotografia Como um retrato Mas não é aquela pessoa Quando Eu vejo Que alguém Carrega no bolso Uma fotografia Da namorada E às vezes Até beija Aquele retrato Aquela fotografia Não está adorando Está mostrando O carinho Que tem Por aquela pessoa Eu tenho No meu quarto Fotografia De meus pais Que já estão Junto de Deus E quando Eu olho Para eles E as fotos Bonitas Que eu consegui Guardar Foi justamente Quando uma vez Consegui levar Meus pais E as fotografias Que eu tenho São fotografias Deles Com São João Paulo II Nada menos Do que isso Meu Deus Meu Deus Que alegria Me dá Quando eu olho Para aquelas fotografias Todas as lembranças Lindas Tanto do meu relacionamento Com meu pai Minha mãe Quanto do relacionamento Com João Paulo II Então Esses gestos Abraçar Beijar Ajoelhar-se A gente vê O que esse gesto Tem De significação Em cada momento Quando eu me ajoelho Diante do sacrário Eu estou adorando Mesmo Porque ali está A presença real Corpo Sangue Alma Divindade Nosso Senhor Jesus Cristo Quando alguém Beija uma outra pessoa Beija as mãos Nós temos tanto Esse costume Na cultura Do nosso ambiente Quando uma pessoa Beija a mão da outra E recíprocamente Nós estamos expressando Carinho Com as pessoas Portanto Os gestos Eles têm Um significado Que corresponde A intenção A disposição Que está dentro Do coração Eu estar diante De uma imagem De pé ajoelhado Ou assentado Eu estou Expressando o carinho Com aquela pessoa Que é representada Por aquela imagem Ou por aquele Quadro A próxima pergunta É de Eliakim dos Santos Do bairro da Pedreira Jesus teve irmãos Por que não ouvimos Nada sobre eles Eliakim Um grande abraço Muito obrigado Para a sua pergunta Mas também Uma observação Muito sincera E muito carinhosa Essa pergunta É sempre Suscitada Por pessoas De outros grupos Religiosos Nossa Senhora Poderia ter tido Outros filhos Poderia Só que Uma sadia Compreensão Do evangelho Dá para perceber Que quando se fala De irmãos De Jesus Significa Irmãos Parentes Mais próximos Porque o tipo De família Patriarcal Todos eram Considerados Como irmãos Perto de Jerusalém Até hoje A gente encontra Aquelas barracas Tendas De beduínos Ali está O grande pai De família Que é pai Avô E tudo isso Todos são Considerados irmãos Aqueles que moram ali Até hoje Ainda usam assim Eu fiquei muito Impressionado Porque se confirmou Aquilo que eu já sabia Pelos estudos Da Sagrada Escritura É claro Que a Bíblia Não vai falar Dos irmãos De Jesus Porque Aqueles que são Chamados irmãos De Jesus Em outra parte Do evangelho Está o nome Do pai Ou da mãe Daquelas pessoas Mais uma pergunta De hoje Jucicleia Carvalho Santos Do bairro Sacramento O que é o pecado original? Existe um mistério Dentro de nós A tendência A fraqueza A Sagrada Escritura Narra isso Naquele episódio De Adão e Eva E mostra Esse mistério Terrível Que existe em nós Que é a tendência Ao mal Quando somos Batizados E somos Resgatados Pela força Pela graça De nosso Senhor Jesus Cristo Nós recebemos A grandeza Do perdão Que nos vem dele E a força Para vencer o mal Esse pecado Esse pecado De origem Que nos contagia E nos faz mal Nunca vai ter A vitória final A vitória Será sempre De nosso Senhor Jesus Cristo Da graça E da salvação Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto